Você quer construir mais com baixo investimento? Aproveite a promoção da prensa profissional da Saara Tecnologia. Com ela você produz tijolos ecológicos de forma muito rápida usando o solo local da sua região. E esses tijolos não precisam ser queimados e nem agridem o meio ambiente. Você pode produzir diversos modelos de tijolos diferentes e apenas apoclando acessórios adicionais na sua máquina. Você pode produzir mais de 80 tipos de peças diferentes. Você produz um tijolo ecológico a cada 8 segundos. Viu como é fácil usar essa máquina? Os tijolos ecológicos não são apenas ecologicamente corretos e práticos. Eles também proporcionam velocidade na construção, economia na sua obra e o mais importante, qualidade de vida. Se você ainda não se convenceu com essas vantagens, que tal participar de uma palestra totalmente gratuita aqui na Saara? Faça sua inscrição em nosso site agora mesmo. Agora, se você já se convenceu, aproveite a promoção relâmpago da prensa. Ela só vai até o dia 18 de agosto e você recebe ferramentas para fazer além do tijolo modular, o meio tijolo e a canaleta. Ficou com dúvidas? Entre em contato com a Saara Tecnologia e conheça mais! Ficou com dúvidas! Ficou com dúvidas! Ficou com dúvidas!